A maior sabedoria é ter consciência dos seus próprios limites. O primeiro fruto da sabedoria é a paciência. O amor cobre todas as ofensas. Mente reta procura o conhecimento. Ninguém esconde de Deus os seus pensamentos. Evite andar com o estúpido. O tolo é mais pesado que este mundo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se juntem com descrentes. Os que não têm juízo serão destruídos. Serão destruídos. A coisa mais preciosa são os lábios destruídos. Os tolos não têm juízo. Quem gosta de festa acabará mendigo. Não se entregue às mulheres para não perder o patrimônio que você tem. O primeiro fruto da sabedoria é a paciência. O amor cobre todas as ofensas. Mente reta procura o conhecimento. Mente reta procura o conhecimento. O melhor fruto da sabedoria é o conhecimento. Mente reta procura o conhecimento. Mente reta procura o conhecimento. A sua filha e a sua filha. Mente reta procura o conhecimento. A coisa mais preciosa são os lábios destruídos Os tolos não têm juízo Quem gosta de festa acabará mendigo Os que não têm juízo serão destruídos, serão destruídos A coisa mais preciosa são os lábios destruídos Os tolos não têm juízo Quem gosta de festa acabará mendigo